Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais uma Manhã Abençoada aqui. Eu sou Lida Bolsa, CEO da TH3, desmesa proprietária. Primeiro a gente faz o seu treinamento e depois a gente te contrata. Então vamos lá! Hoje eu quero falar ao longo do dia e agora de manhã um pouco sobre por que talvez você tenha medo de operar no mercado financeiro. Então fica comigo até o final, já curte o vídeo e vamos começar com a nossa meditação. Vamos lá! Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo da nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venerados, venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a revelar e esquecer, para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Então vamos lá! O amor ao próximo é o segredo da nossa felicidade. E por quê? Pensa comigo. Por que cargas d'água você quer ser trader? Por que você quer ter dinheiro? Para satisfazer somente os seus desejos? Somente as suas necessidades? Provavelmente não. Provavelmente você quer ter sucesso na sua carreira para ajudar as pessoas com quem você ama. As pessoas da sua família. Seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu irmão, seu filho, sua filha, sua avó. Não sei. Mas o certo é uma coisa. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Ninguém vive sozinho. Então tudo o que a gente faz, a gente compartilha com outras pessoas. Não é mesmo? E desse modo, a gente acaba desenvolvendo um amor ao próximo. Esse amor ao próximo, que é a nossa meditação, dizendo ali. Então a gente faz as coisas porque gosta das outras pessoas. Para quê? Para que elas também se sintam bem perto de nós. Não é mesmo? Então vamos lá. Cada vez que você for operar agora e for cometer, entre aspas, um erro operacional de propósito, por exemplo, você vai operar e você acaba fazendo preço médio, acaba perdendo. Próxima vez você pensa, eu não vou fazer esse preço médio pelo amor que eu tenho àquela pessoa da minha família. E assim você consegue o quê? Evoluir. Ir para a frente. Se desenvolver. Está entendendo? Ter um maior entusiasmo. Então, meus queridos, fica essa meditação nessa manhã. Vamos lá. Vamos acordar. Vamos acordar que o galo já cantou e estamos aí. Temos que evoluir no nosso dia. No nosso dia. E vamos lá. Como é Oração, Café e Trading? O nome do nosso programa. Vamos falar um pouco sobre café. De vez em quando eu falo um pouco sobre café. Acho que é o assunto que eu menos falo aqui do nosso título. Mas hoje eu quero contar um pouquinho da história do café. café. O café, você que não sabe, é originário das terras altas da Etiópia. Quem sabia dessa aí no chat? Hã? Em um local chamado Cafa. Porém, a palavra café não é originário de Cafa, e sim da palavra árabe queava, que significa vinho. Por esse motivo, o café era conhecido como vinho da Arábia. Quando chegou à Europa, aí no século XIV. Uma lenda conta que um pastor chamado Calde observou que seus carneiros ficavam saltitantes e conseguiu percorrer longas distâncias ao comer as folhas e frutos do cafeiro. Ele experimentou os frutos e sentiu maior vivacidade. O monge da região, informando sobre o fato, começou a utilizar uma infusão de frutos para resistir ao sono enquanto orava. Parece que as tribos africanas que conheciam o café desde a antiguidade, moíam seus grãos e faziam uma pasta utilizada para alimentar os animais e aumentar as forças dos guerreiros. O seu cultivo se estendeu primeiro na Arábia, onde os manuscritos mais antigos mencionam a cultura do café, que data de 575, no Iêmen. Até então, era o consumo da fruta in natura. O conhecimento dos efeitos do café disseminaram-se e, no século XVI, o café foi levado pela Península Arábica, sendo torrado para se transformar pela primeira vez lá na Pérsia. Na Arábia, a infusão no café recebeu o nome de Kamwai ou Kauê, ou ainda Kauá, de origem árabe. Enquanto na língua turco otomana, era conhecido como Kave, cujo significado original também era Vim. A classificação Kofi Arábica foi dada pelo naturalista Linil. O café, no entanto, teve inimigos, mesmo entre os árabes, que consideravam suas propriedades contrárias à lei do profeta Maomé. No entanto, logo o café venceu essas resistências e até outros doutores muçulmanos aderiram à bebida como favorita e boa para a digestão, alegrar o espírito e afastar o sono, segundo os escritores da época. Outro dia eu falo mais sobre café. Mas agora você sabe, quem gosta de café, manda no chat aí para a gente ver quem que gosta de um cafezinho, com leite, sem leite. Daqui a pouquinho eu vou fazer um café. Tem o café lá torrado, tem o arábica, conilon. Então, eu particularmente gosto de um cafezinho. Costume, né, desde pequeno, a minha mãe fazia café e dava para a gente. Então, desde muito pequeno, eu já tomava o tal do café. E vamos agora bater um papo sobre mercado. Senão não ia ser oração, café e trading, né? Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Ah, antes de eu aumentar. Aqui, pessoal, tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês sobre esse quadro aqui. O que é esse quadro? Isso aqui é chamado de monitor de mercado. Então, perceba o seguinte, ó. Quanto maior ele fica aqui, mais importância ele teve naquele dia. Ou está tendo naquele dia, tá? Por exemplo, ó. Aqui, ó. Dentro do setor de materiais básicos, a Vale foi a que mais movimentou. E essa aqui, ó. Ó. A Dexco foi a que menos teve importância. Porque ela fica menorzinha. Então, o que você vai olhar? Se você for escolher, por exemplo, uma ação para fazer um day trade. Dê preferências para essa que é tão grande no dia, ó. Nesse dia aqui, por exemplo, que eu abri aqui, ó, teve a Telef Brasil, a TIM, a Vale, Petrobras, Toves TV, né? Ó, localiza. Por que que não as pequenininhas? Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. É, Alpargatas. Se ela está pequena, quer dizer que teve pouca volatividade nela. O que que quer dizer isso, Ari? Pouca volatividade quer dizer que entrou pouco dinheiro. Então, nessas ações, assim, acaba que às vezes você vai comprar ou vender e o preço ele não condiz com o preço seguinte. Daí vira, a gente chama de spread. Deixa eu explicar melhor. Vou até chamar aqui, peraí, ó. Assim, ó. Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa que está R$11,00. Certo? O próximo número é o 12 e o anterior é o 10. Agora, se eu... Está R$11,00. Último negócio. E eu quero comprar. E o próximo... E o vendedor não está vendendo a... Ele estava a 11. O vendedor teria que estar vendendo a 12, né? Só que ele não está vendendo a 12. Ele está vendendo a 15. Então, se eu tenho esse gap, esse buraco, não tem ninguém negociando no 12, nem no 13, nem no 14. Só no 15. Esse intervalo a gente chama de gap spread. Quando a ação tem pouco movimento, pouca volatividade, pouco dinheiro entrando nela, pode ser que isso aconteça. Aí é ruim para operar o day trade. Por quê? Quando eu entro numa ação que eu já pago mais caro, se eu precisar sair dela de novo, eu vou ter que vender a 11, a 10, a 9, entendeu? Então, eu já perco... Em vez de eu comprar a 12, eu comprei a 15. Se eu for vender, eu preciso vender a 10. Então, eu já perco 5 de cara. Então, não vale a pena. Agora, uma ação que se movimenta bastante, que tem bastante volatividade, então, o que acontece? A gente... Eu comprei... Eu quero comprar. Eu compro a 12, eu quero vender, eu vendo a 11. Entendeu? Então, as que têm maior volatividade são maiores, melhores para eu operar. Infinitamente melhor. Tá bom? Vamos lá. Conforme eu falei no começo do vídeo, hoje, eu quero falar por que muitos sentem medo de operar. E pode ser alguns fatores. Por exemplo, o fator principal que eu quero falar aqui é falta de dinheiro lá quando você aloca o seu dinheiro na corretora. Então, vamos lá. Vamos supor que você alocou R$100,00 na corretora. Bem pouquinho. E aí, você vai operar lá, por exemplo, o mini índice. Então, você entrou com um contratinho. Aí, você entrou, o mercado começou a ir contra a sua posição. Tá? Então, o que aconteceu? Você tinha R$100,00 e ele começou a cair. Caiu lá R$500,00. Foi contra a sua posição. Então, na teoria aqui, você está perdendo com R$500,00 ali R$50,00. E o que acontece? É muito difícil recuperar esse valor que você perdeu. Por quanto o quê? Que você perdeu 50% do capital. Entendeu? Então, isso gera o quê? Medo. E o medo foi gerado do quê? Falta de capital. E com essa falta de capital, gerou o quê? Medo. E com o medo, chegou o quê? O loss. Então, um dos motivos que as pessoas operam com medo é a falta de capital operacional. Falta de capital. Com essa falta de capital, você acaba fazendo um monte de coisa errada. Porque se você tivesse, por exemplo, sei lá, que fosse R$10,000 para operar o mesmo contrato, você, digamos, a probabilidade é que você não estava nem aí para o que ia acontecer com aquela operação. Porque se você ganhasse R$50,00 e eu perdesse, você ia ter R$10,000, não ia fazer quase a diferença. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que geram medo. Solução. Operar com a mesa proprietária. Por quê? Porque você vai ter um capital bem maior e não vai precisar e não vai precisar ficar com medo de operar e perder dinheiro. Entendeu? Eu vou falar mais sobre isso hoje à tarde, 3h33. Eu quero te convidar a participar lá, nós vamos debater esse assunto com calma. Quero te explicar melhor. agora, como já está perto de abrir o leilão, eu quero desejar um ótimo leilão para todos quem for operar, quem não for bom descanso. Tenham todos um dia abençoado, repleto de realizações. Tá bom? Grande abraço do pessoal do chat aí também participando. Valeu, moçada! Então é isso aí. Quem quer participar da TH Trades da mesa, aqui embaixo a minha equipe deixou um link para você se inscrever e entrar no nosso grupo seleto do WhatsApp. Assim que abrir vagas, a gente te avisa lá daí. Combinado? Um grande abraço, pessoal! Valeu! Tchau, tchau!